Tudo bom, pessoal? Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal do YouTube Obeio Ricardo Criança Adulta Hoje eu tô comendo neite com pão 40 Olha só a resenha Olha, é sério meio com 40 Eu vou mostrar pra vocês ver Olha Cuscuia Pão Se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe o NAC Obeio Ricardo Criança aqui do YouTube Obeio Ricardo Criança Obeio Ricardo Criança E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.